Olá pessoal, vou passar para vocês algumas dicas fundamentais para quem está tentando instalar um motor Jetflex PPA ou até mesmo para quem está tendo alguns problemas no funcionamento do motor. Essas dicas que vou passar para vocês é para quem ainda não tem o programador PPA, certo? Então vamos fazer tudo de forma manual pelos botões e os LEDs de sinalização da placa, certo? E antes de prosseguirmos, já dê então aquele like aí para me dar uma moral e ajudar a subir esse vídeo. Então vamos lá! Bom, então inicialmente nós vamos resetar a memória de controles remotos, certo? Então vamos partir do princípio resetando a memória de controles. Então para isso nós vamos usar esse jumperzinho, certo? Ele vem junto aqui na placa, nós vamos fechar os dois pininhos TX, certo? Fechamos os dois pininhos. Então vamos aqui em cima no botão, bot, certo? E vamos pressionar, vai acender o LED azul, ele vai piscar, certo? E quando parar de piscar esse LED, estará resetado a memória de controles. Vejam bem, piscando. Parou de piscar, está resetada a memória de controles, certo? Agora nós vamos programar novamente os controles remotos. Então pressionamos no botão do controle que queremos gravar, certo? Deixamos pressionado. Percebemos que lá está piscando o LED azul, certo? Aqui está recebendo o código de controle, certo? Isso aqui deve ser bem rápido esse procedimento. Então nós pressionamos no botão e já confirmamos aqui na placa, certo? Então agora ele está programado, ele não pisca mais, ele só fica aceso o LED. Então informando que está programado. Vamos para o outro botão, novamente, pisca rapidinho e confirmamos aqui, ok? Então está programado esses dois botões do controle remoto. Agora podemos retirar esse jumperzinho do TX, certo? Retiramos ele e deixamos de lado assim, bem do ladinho, no pininho, ok? Bom, então agora nós vamos fazer a leitura do portão. Mas antes disso, nós precisamos nos certificar que os ímãs estão correspondendo aos sensores fim de curso, certo? Então nós colocamos aqui a chave no manual, ok? E depois manualmente nós abrimos e fechamos o portão até o ímã chegar no sensor fim de curso. Então quando o portão estiver aberto, esse LED verde tem que ficar aceso, vejam bem? E quando fechar o portão, o LED vermelho tem que acender, certo? No LEDzinho FCF e quando abrir, acende o LED FCA, ok? Se esse procedimento não estiver correto, então nós podemos inverter esse sensor fim de curso aqui. Nós temos o CACF, então precisamos colocar ele no ACF, que é a abertura comum e fechamento, certo? Podemos só inverter esse sensor, ok? Então podemos fechar a alavanca. Então agora vamos fazer a leitura do percurso do portão. Para fazer essa gravação, primeiro nós vamos resetar o percurso, certo? Então nós vamos aqui diretamente no bot e pressionamos ele. Não precisamos fechar nenhum jumper agora. Vamos diretamente no bot, pressionamos ele, vai piscar o LEDzinho ali, acendeu o LED azul, certo? E agora ele piscou, certo? Está piscando, quer dizer que resetou a memória de percurso do portão. Certo? Então podemos soltar. Bom, então agora o primeiro acionamento, ele vai fazer a leitura desse percurso de fechamento e abertura do portão. Certo? Então nós vamos pressionar aqui o botão novamente para ele acionar o motor. Vejam bem. Ele vai abrir e agora ele vai fechar o portão. Primeiro ele abre e agora ele vai fechar o portão, certo? Então aqueles LEDzinhos ali do FCA e o FCF tem que estar correspondentes ao sensor fim de curso aqui, certo? O primeiro processo é de abertura do portão. Depois ele fecha. Então para cá ele fecha e para esse lado ele abre, ok? Se esse processo estiver invertido, ele estiver primeiro fechando e depois abrindo, nós podemos retirar ou colocar esse jumperzinho aqui, onde diz FR, certo? Ou nós tiramos ou colocamos, de acordo com a escolha que queremos. Se ele estiver invertido, somente mudamos a posição desse jumperzinho aqui, ok? Bom, e agora por final nós temos alguns problemas nessa leitura de percurso quando o sensor encoder está com algum defeito, está com algum problema, certo? Ele pode ter algum mau contato aqui no conectorzinho ou até mesmo o sensor lá dentro está com algum problema, algum defeito, certo? Para a gente detectar se esse encoder está funcionando corretamente, nós fazemos o seguinte procedimento. Podemos rodar aqui em cima a ventoinha, podemos perceber que esses dois LEDs, encoder A e encoder B, eles vão piscando alternadamente, certo? Quer dizer que está sendo feita a leitura do disco do encoder lá dentro da engrenagem, certo? Percebam, ele vai acendendo um, depois apagando, quer dizer que está corretamente funcionando o encoder. Se a gente fizer o processo de abertura e fechamento pelo motor, nós vamos ver esses LEDs piscando, vejam bem. Percebam que ele pisca quando está funcionando o motor? Vamos novamente, está piscando alternando, quer dizer que está fazendo a leitura do sensor do disco do encoder lá dentro da engrenagem, ok? Vejam bem. Bom, então pessoal, essas dicas que eu dei para vocês, a gente não usou o programador PPA. Se nós quisermos mudar a velocidade, aumentar a velocidade, mudar a rampa e alguns outros parâmetros, aí então precisamos do programador PPA, certo? Sem o programador, nós só temos acesso a essas funções, certo? Nós podemos apagar o controle, codificá-los novamente, podemos apagar o percurso e fazer o percurso novamente. Só temos essas duas opções, certo? Percurso e controle remoto sem o programador PPA. Bom, então é isso pessoal, tudo certo? Não se esqueça do like aí embaixo para me ajudar e também de se inscrever no canal para terem outras dicas igual a essa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.